Olha aqui a história desse criminoso que foi preso por Associação para o Tráfico de Drogas, Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa. Isso foi em Timon. Ele já tinha vários mandados de prisão em aberto e é líder de um grupo criminoso na região. Só que agora a casa caiu, né Sérgio? A abordagem da polícia foi certeira. No veículo, homens suspeitos de vários crimes saem do carro e se entregam. O principal alvo da operação chama-se Waldson dos Santos Oliveira, vulgam o Washington Maguim e foi preso na zona sul de Teresina, no bairro Tabuleta, com uma grande quantidade de dinheiro. Foi através de uma investigação minuciosa da inteligência da Polícia Militar do Maranhão que conseguiram chegar até o Washington Maguim. Ele que é suspeito de cometer vários crimes, dentre eles, tráfico e associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Esse indivíduo que nossos policiais prenderam na data de hoje, ele tinha em seu desfavor três mandatos de prisão em aberto. Então, inclusive, um desses mandatos da Justiça Federal. Ele é suspeito da prática de crime de associação para o tráfico e tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Então, um indivíduo que tem uma, como a gente viu aí, uma vasta ficha criminal, responde a vários processos. E na data de hoje, a gente conseguiu prendê-lo. Cabe ressaltar que o nosso pessoal aqui da inteligência do 11º Batalhão, eles estavam aí há cerca de uma semana campanando e tentando localizar esse indivíduo. E na data de hoje, conseguiram localizar e acionaram o grupo de operações especiais e a força tática do 11º Batalhão. E que conseguiram abordar e prender esses indivíduos ali no bairro da Tabuleta, em Teresina. Nós acionamos o apoio também de uma equipe da RONI, da Polícia Militar do Piauí, que chegou logo em seguida para concluir, para dar o apoio nessa ocorrência. Em companhia dele havia dois indivíduos, e um desses indivíduos tinha um mandado de prisão também aberto pelo crime de homicídio, o artigo 121. Então, todos foram apresentados para que fossem tomadas as devidas providências, ficaram agora à disposição da Justiça. Obrigado.